Jim Carrey é um ator, comediante, roteirista, produtor e pintor canadense que fez muito sucesso ao longo da sua carreira. Sem sombra de dúvidas, ele deve ter marcado sua vida com personagens em filmes como Ace Ventura, Debby Lloyd, O Máscara ou em O Mentiroso. Mas nos últimos anos, Jim Carrey vem apresentando um comportamento estranho, o que fez muita gente dizer que ele está ficando louco. Mas, afinal, o que foi que aconteceu com ele? Ele realmente enlouqueceu ou essa história é apenas boato? Eu, Benjamin, conto para vocês sobre os problemas que Jim Carrey vem passando. Ah, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Mas, antes de começarmos, que tal eu contar um pouco sobre as dificuldades que Jim Carrey passou antes de ser famoso? Nascido em Ontário, no Canadá, Jim veio de uma família humilde. Sua família vivia em apartamentos alugados. Desde pequeno, ele mostrava que seria um grande artista. Na escola, sua professora até fez um trato com Jim, deixando ele fazer shows de stand-up para seus colegas, na condição de que ele não atrapalhasse a aula. Com apenas 10 anos de idade, Jim queria que a situação da sua família melhorasse. Ele tentou ingressar na indústria do entretenimento, enviando seu currículo para a série Carol Burnett Show, mas, infelizmente, foi recusado. Essa foi a primeira vez que ele tentou dar o pontapé inicial na carreira. Outro fato interessante que muitos de vocês nunca devem ter escutado por aí. Vocês sabiam que Jim Carrey já foi um sem-teto? Sim. A mãe do ator sofria de uma doença mental e, por isso, era impossibilitada de trabalhar. O pai de Jim, que também era artista, sempre foi obrigado a sustentar sozinho sua esposa e seus quatro filhos. Quando Jim Carrey tinha 12 anos de idade, seu pai perdeu o emprego e a situação da família se complicou. Sem dinheiro para pagar as contas, a família foi obrigada a morar em um carro por um tempo. Segundo o que o ator já declarou, foi um chute traumático no estômago. Eles passaram meses dormindo dentro de uma van. Ao menos, era uma van. Já pensou se fosse um fusquinha? Brincadeiras à parte, antes de se tornar um famoso comediante, Jim também trabalhou como zelador. Em 1978, sua família estava mais uma vez passando por dificuldades financeiras, algo que era comum. Como consequência, ele teve que deixar a escola para trabalhar como zelador. Enquanto isso, ele aperfeiçoava cada vez mais suas piadas e se preparava para se tornar um dos melhores comediantes do mundo. Quando tinha apenas 14 anos, ele fez sua primeira apresentação como comediante. Jim Carrey era bom, mas sua primeira apresentação foi uma verdadeira decepção. Ninguém gostou das suas piadas. Ele saiu do palco sendo insultado pela plateia e ouvindo várias. A primeira apresentação de Jim como comediante também trouxe sua primeira decepção profissional. No caso, ele se apresentou no Yuki-yuki, uma cadeia de clubes de comédia no Canadá. Na sua segunda apresentação no Yuki-yuki, as coisas foram diferentes. A plateia gostou das piadas de Jim e, a partir daí, ele passou a se apresentar em todas as chances que tinha. O prazer dele era arrancar risada das pessoas. E isso ele fazia muito bem. A carreira estava tomando rumo, mas os problemas psicológicos sempre abalavam a vida de Jim. Em uma entrevista, Jim Carrey contou que ele também precisou lutar com várias crises de solidão, tanto na sua infância como na juventude. Ele disse o seguinte, Bem, eu passei a maior parte do meu tempo no meu quarto olhando para um espelho e nunca soube que eu deveria socializar. Ele passava horas fazendo caretas para si mesmo na frente do espelho. Além disso, depois que saiu da escola, Jim afirma que deixou de querer socializar com outras pessoas e desistiu de ter amigos. Ele se tornou solitário e ficava muito tempo na frente do espelho analisando tal solidão. Agora eu quero contar sobre a primeira vez que Jim meio que enlouqueceu. Depois de fazer grandes trabalhos no cinema, incluindo Debbie Lloyd em 1999, ele fez um filme sobre a vida de um antigo comediante. O mundo de Andy, que contava a vida de Andy Kaufman, um comediante muito famoso na década de 70 e 80, fez Jim ganhar sua única estatueta pelo Globo de Ouro. Porém, muitas pessoas questionaram o limite da sanidade nas interpretações de Jim Carrey. Ele simplesmente incorporou o personagem por quatro meses. Mas sua interpretação foi tão forte que ele realmente parecia ser o próprio Andy Kaufman. E Jim e Andy pareciam ser a mesma pessoa depois das gravações. Jim chegou a mudar seu nome para Andy para receber as correspondências. Ele gostava de interpretar Andy tanto na frente quanto atrás das câmeras. Em 2017, a Netflix lançou um documentário sobre as atuações de Jim no filme. Intitulado como Jim e Andy, o documentário mostra como as atuações de Jim não acabavam quando as câmeras desligavam. Muitas vezes, ele continuava as piadas de Kaufman, o que deixava as pessoas confusas e se perguntando Ele está falando sério ou está apenas brincando? Para fazer o personagem, Jim Carrey assistiu vídeos, conversou com amigos e familiares e decidiu não sair do personagem durante os meses de gravação. É como se você resolvesse ser outra pessoa durante alguns meses e acredite, uma hora, isso começa a passar dos limites. Uma prova foi quando Jim Carrey se vestiu de Tony Clifton, um personagem criado por Kaufman que gostava de irritar todas as pessoas à sua volta. Nas imagens do documentário, ele decide ir até o escritório de Steven Spielberg para dizer que ele não faz nenhum trabalho bom desde Tubarão. Ele não consegue encontrar o diretor, mas dá um show para as pessoas que estavam no local. Mas quando finalmente terminaram as gravações, Jim Carrey sofreu bastante para relembrar quem ele era realmente. O processo para deixar de ser Andy foi complicado. Foram meses interpretando o personagem e agora ele precisava voltar para os problemas do Jim Carrey e esquecer os problemas de Andy. Foi a prova de como é perigoso quando as linhas da sanidade e da loucura se cruzam. Esse trabalho mudou muito a vida de Jim Carrey nos últimos anos. Quando ele voltou a ser quem ele realmente era, o ator sentiu um vazio. Ele percebeu que tinha voltado a ser o astro de Hollywood, que apesar de ser rico e de ter bens que muitas pessoas querem ter, ele era infeliz. Em 2015, Catriona White, ex-namorada de Jim Carrey, infelizmente acabou tirando sua própria vida. O evento fez a vida de Jim Carrey virar de cabeça para baixo. A família da moça ainda o acusou de ter a colocado no mundo das drogas e de ter a infectado com doenças sexualmente transmissíveis. Na época, o ator resolveu se afastar dos holofotes enquanto lutava contra uma severa depressão e passou a se dedicar a ajudar pessoas carentes. Mas foi em 2017 que Jim Carrey deu uma entrevista polêmica e fez surgirem manchetes questionando sua sanidade mental. Presente em uma festa durante a Semana de Moda em Nova York, Carrey atendeu a uma repórter no tapete vermelho e, por dois minutos, agiu e falou de forma desconcertante. Primeiro ele ficou tentando enrolar a repórter, mas depois disse coisas confusas como nada disso aqui faz sentido. A repórter ficou meio confusa sobre o que o ator estava falando e ele acrescentou. Eu procurei a coisa mais sem sentido onde eu poderia ir e aqui estou. A repórter tentou dizer algo e Jim acrescentou. Você tem que admitir. Isso não faz nenhum sentido. O ator disse que nem sabia se a repórter realmente existia e questionou a sua própria existência. A entrevista fez surgir uma enxurrada de manchetes. Dizendo que o comediante tinha enlouquecido e estava dizendo coisas completamente sem sentido. O vídeo da entrevista postado no Facebook do canal americano chegou a ter 21 milhões de visualizações. Porém, ao assistir o documentário Jim e Andy, dá para entender o que realmente aconteceu com Jim Carrey. Ele simplesmente está sendo quem ele realmente é. Durante toda a carreira, Jim Carrey sempre se mostrou uma pessoa bem humorada e que estava fazendo os outros darem gargalhadas. Porém, isso era apenas mais um personagem criado por ele. Jim Carrey sempre se negou a mostrar quem ele realmente é. Era como usar uma máscara sempre que apareciam em entrevistas ou algo do tipo. Atualmente, a maneira como ele se apresenta está o mais próximo do verdadeiro Jim Carrey. Segundo ele mesmo disse, nós pegamos todas as ideias e as colocamos juntas para criar algo, como um bracelete de personalidade que usamos a vida toda. Eu, particularmente, acho que mesmo que algumas coisas que Jim Carrey tenha dito possam de fato não ter sentido algum, ele não enlouqueceu. Jim Carrey só está sendo ele mesmo, falando o que realmente pensa. E para finalizar, aqui vai uma boa notícia. Surgiram boatos de que a Warner Bros. está pensando em ressuscitar o Máscara e o ator mais cotado para interpretá-lo é Jim Carrey. Nos resta torcer para que ele aceite o papel e prove, de uma vez por todas, que não está ficando louco. Por hoje, é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Obrigado.